Oi galera, eu tenho várias plantinhas na minha casa e elas estão em vasos muito pequenos e a gente vai transplantar elas para outros vasos bem maiores. Bom, a gente vai fazer uns furos aqui para drenar a água. Bom, a gente vai cortar um pedaço de manta para drenar a água. Bom, a gente colocou a primeira camada de drenagem e agora a gente está cortando bolinhas de argila para colocar para drenar mais ainda. Bom, agora a gente vai colocar a terra adubada no vaso. Bom, a gente já está replantando, já tem seis aqui plantadinhas e agora a gente vai mostrar como a gente está replantando. A gente vai replantar uma aqui. Pode pausar. Bom, a gente está assim e essa daqui vai ser a última plantinha, porque não tem mais espaço no vasinho. Bom, e esse foi o resultado final.